Olá, estamos de volta com as últimas informações do governo federal. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Paulo Lassalvi, que acompanha a sessão de votação do relatório do deputado Jovair Arantes sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff em curso na Câmara dos Deputados. Paulo, já começou a votação ou os discursos continuam? Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Ainda não começou a votação. Neste momento, os líderes estão indicando como devem votar os partidos na hora em que o processo de votação começar, o que deve ocorrer a partir das 19h na Comissão Especial. Mais cedo, nesta segunda-feira, também na Comissão Especial, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu pontos do relatório do deputado Jovair Arantes, favorável à abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. José Eduardo Cardoso, por exemplo, questionou o desvio de finalidade cometido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ao ter aceito o pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff por vingança. José Eduardo Cardoso também questionou o fato da defesa não poder ter participado de todas as sessões na Comissão Especial, o que prejudicou o próprio trabalho da defesa, e também o fato do relator na Comissão Especial ter desconsiderado um apontamento feito pela defesa de que os decretos orçamentários assinados pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado não descumpriram a meta fiscal. Outro questionamento feito pelo ministro José Eduardo Cardoso diz respeito à clareza em relação ao crime de responsabilidade que teria sido cometido pela presidenta Dilma Rousseff. A dúvida recai sobre o repasse de recursos do Tesouro Nacional ao Plano Safra no ano passado. Segundo o relatório do deputado Jovair Arantes, na dúvida deve-se abrir o processo de impedimento e no decorrer, no andamento do processo, se investigar se a responsabilidade cabe à presidenta da República ou não. Segundo o ministro da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, tudo isso pode anular o processo de impedimento e também o trabalho feito na Comissão Especial. O senhor presidente está sendo acusado aqui de um partido político, ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui está sendo acusada, senhora presidente, de parlamentares que ainda terão direito de defesa terem em conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio. É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? O senhor presidente não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto sem que o direito de defesa pudesse ser exercido porque não sei o que está sendo acusado? Isso é uma transgressão cabal à Constituição. Eu defendo que esta violação jamais parar de surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E por isso, em que pese a Constituição preveja o impeachment? Em que pese, e é correto que lá esteja previsto, este relatório mostra que não há base constitucional e legal para o impeachment. E por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. E o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, criticou o procedimento de instalação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Já é um golpe ter instaurado o processo, é o verdadeiro golpe, porque você não instaura nada sem causa, sem objeto, sem nada que justifique isso. Foi um processo instaurado por vingança política. E acredito que a Câmara reparará essa aberração. E pela manhã, o ministro-chefe do gabinete da Presidência da República, Jacques Wagner, falou sobre a expectativa do governo para a votação. Nós ainda estamos disputando 3, 4 votos. Por enquanto, os pró ainda têm um número maior na simulação. Mas, de qualquer forma, é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter, semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos. Nós, de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa, até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. E eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda, durante o dia de hoje, vamos disputar. Mesmo que eles ganhem, eu continuo insistindo que a vitória deles é do time que precisa fazer sete gols e faz dois. Pode até comemorar a vitória, mas sabe que não levou, porque não corresponde ao que eles precisam do plenário. Um documento com orientações para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres. ONU e Governo Federal se unem para reforçar a lei do feminicídio. Dados recentes do mapa da violência de 2015 mostram que 106 mil mulheres morreram vítimas de homicídio entre 1980 e 2013. Números que motivaram a criação da lei do feminicídio. Expressão utilizada para as mortes violentas sem motivo, apenas pela condição de mulher. A lei está funcionando. Nós já temos vários casos bastante paradigmáticos. Dois deles onde a lei do feminicídio já foi implementada. Para ajudar na implementação da lei, as Nações Unidas e o Governo Federal divulgaram um documento com diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres. Nós queremos que esses investigadores registrem e investiguem pensando que esta mulher foi morta exatamente por ser mulher e não por outra causa qualquer. As diretrizes agora são um instrumento para os estados fazer protocolos e fazer investigações que realmente dêem conta das especificidades e consigam as provas que se precisam para tipificar o feminicídio como um crime hediondo. As diretrizes foram baseadas no modelo latino-americano para esse tipo de investigação. O Brasil foi selecionado como país piloto para o processo de adaptação do protocolo. O documento é voltado a instituições, profissionais de perícia, segurança pública, saúde e justiça e mostra como cada setor deve agir para garantir os direitos humanos das mulheres vítimas. A mulher, todas as vezes em que ela é ouvida numa delegacia ou ouvida em qualquer instância judiciária, ela tem que relembrar o fato porque aquilo não ficou registrado de tal forma que todos os atores pudessem ter ali a compreensão do que ocorreu. E a diretriz busca isso também. A partir do momento que a gente tem uma legislação, lógico, nós instrumentamos todo o sistema judicial para que ele tenha mecanismos de coibição, de atuação, mas também nós chamamos a atenção para a sociedade, nós começamos a ter dados estatísticos, políticas públicas voltadas a isso, então é muito importante. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha nas rádios de todo o país às sete da noite com a Voz do Brasil e logo depois às sete e meia aqui na TV, no NBR Notícias. Outras informações também nas nossas redes sociais, twitter.com.br continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.